Bola com o Salvador, dominou no meio do campo, o Salvador normalmente joga só no meio de campo, no meio tempo, vamos ver o que acontece com ele agora. Bola com o Barez, atrasou, para o Iucinho, o Cinho para o Barez, Barez para o Iucinho, continua dominando o time de azul, deu para o Salvador. Alvarinho entrou, o Salvador passou pelo meio do campo, vai dar para o Edegar, olhou para ele e não deu, não deu para o Cílio, deu para o Zeca, o Zeca agora está jogando mais adiantado. Foi o Milton em cima dele, cortou, bola com o Edegar, deu novamente para o Zeca, o Zeca Carlos, o Zeca Carlos dominou no bico da grande área, centrou, entrou o Lima, dominou, deixou para o Salvador, perigo vai fazer. Vai chutar, não chutou, pode marcar, não brincou e não passou para o Silvio, palhaçada do Salvador. Salvador, Salvador quer aparecer para a esposa dele que está assistindo o jogo, quer mostrar que ele sabe jogar e fez uma palhaçada agora. Podia ampliar o marcador para o time azul. Jacózinho, é Jacózinho o nome dele?